A Anitta durante o Bloco das Poderosas, Reprodução, a cantora Anitta já provou que sabe muito bem o que faz com sua carreira e tem atingido cada vez mais sucesso. Agora, ela decidiu usar a seu favor uma polêmica que envolveu seu nome durante e após o Carnaval. No meio da folia, ela acabou sendo flagrada aos beijos com o craque Neymar. Por ele ser o ex-namorado da atriz Bruna Marquezine e ela estar presente no evento, o caso ganhou ainda mais notoriedade e ficou por dias nas capas dos sites especializados. Algum tempo depois do fim do Carnaval, Anitta foi vista jantando em um restaurante com um outro atleta. Dessa vez, ela escolheu a companhia de Gabriel Medina. Os dois também foram filmados se beijando. Os vídeos dos dois momentos foram divulgados pelo jornalista Leo Dias, do Fuficalizant, do SBT. Ela decidiu aproveitar a oportunidade para promover sua carreira, vocês pensaram que essa minha beijação ia ficar. Por isso mesmo, disse ela em um misterioso vídeo divulgado em uma rede social. No dia anterior, ela publicou uma imagem com os dizeres, 5 de abril, que anuncia algum acontecimento ainda não revelado. Os fãs ficaram empolgados e acreditam que a fama de beijoqueira pode ter algo a ver com algum novo lançamento da cantora. Polêmica com Simária A cantora Anitta é uma das artistas mais polêmicas do país. Ao mesmo tempo, continua sendo uma das mais restauradas internacionalmente, fazendo, inclusive, grandes parcerias com cantores internacionais. Sua lista de inimizades é extensa e alguns detalhes mais específicos foram revelados por Leo Dias em Furacão Anitta, biografia não autorizada da cantora. Uma das histórias envolve Simária, da dupla Simone e Simária, um grande nome do sertanejo nacional. A dona do hit Veneno gravou com as duas a música louca, em 2017. Na ocasião, a canção fez um sucesso estrondoso por todo o país, além... de ter sido o clipe nacional mais visto no YouTube naquele ano. A parceria aconteceu depois que ela fez a proposta usando as redes sociais. A confusão de acordo com o portal UOL, a confusão entre elas começou, no entanto, por... conta de um grupo no WhatsApp que conta com grandes nomes do Circuito Musical Nacional. Tal grupo serve como palanque para pedidos de favores. Simária teria pedido a ajuda de Anitta para a divulgação, inclusive, de seus shows. Isso nunca aconteceu. Anitta tem milhões de seguidores e, claro, usa sua influência para faturar ainda mais. Ela tomou a decisão de não fazer propaganda de graça para outras pessoas, já que é um espaço seu e conquistado por ela. Tal falta de ajuda teria chateado Simária, que acreditava ser amiga da artista. Ela, então, começou a fazer desabafos com outros artistas, contando sua insatisfação com relação aos pedidos feitos a ela. Ciente das reclamações, Nego do Borel teria contado tudo para a então amiga Anitta. Em outubro daquele ano, as três cantoras se apresentaram juntas no prémio Multishow. Nos bastidores, elas teriam tido uma pequena discussão. A fanqueira teria dito que não tinha tempo para o WhatsApp, mas eu sou a cantora mais estourada no país neste momento e consigo, teria respondido Simária. Mesmo com a tentativa de Anitta de se explicar, dizendo que prefere ajudar os amigos de outras formas, como dando indicações de novos trabalhos e parcerias, as duas não se entenderam. Simón não se envolveu no desentendimento em momento algum. A biografia não autorizada de Anitta chega às livrarias no próximo dia 30 de março. No mesmo dia, a cantora completa 26 anos de vida. Anitta! 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 Obrigado.